Família, muito bem-vindo em Luxor Esta cidade famosa por ser um museu aperto ao ar livre Onde for você encontra a história Conta a história dos Plymdor Da época dos Faraos Durante uns 500 anos em Luxor Foi a capital do Egito e Luxor E uma palavra derivada de palácios em árabe Quer dizer palácios Só que as chegadas árabes encontrando os templos dos deuses Pensaram que fomos palácios deles E por isso falaram Luxor Uma palavra em plural Para entender melhor o que vamos conhecer nesta cidade Temos que dividir o passeio entre a margem oriental do Rio Negro e a margem ocidental Hoje vamos ficar na oriental, no leste Onde tem os famosos templos egípcios O primeiro que se chama Karnak O maior templo do Egito inteiro E logo o outro que se chama Luxor Leva o mesmo nome da cidade Amanhã vamos atravessar o Rio Negro e ir para a margem ocidental Visitando o famoso Vale dos Reis E o templo da rainha Hatshepsut Ok? A margem oriental onde tinha os templos funerários Onde tinha a prática religiosa As orações e cerimônias E a margem ocidental onde tinha os templos comemorativos Onde comemoraram a vida deles e a vida dos antepassados Ok? Ok. Os professores e cairam É ruim Mas o outro eu sim Menar comerem Eles nessunam Quandohard Dia foi fof O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, tem água para vocês aqui no ônibus É melhor pegar na descida, na água do outro lado Templo de Kahmak E? Eu posso terminá-la بين você, o senhor Sim Sim Se sumam Você resolveu, agora é a Brasil Ah? Então estamos descendo Aqui para o templo de Karnak Karnak visitando isso aqui Está muito quente aqui Temperatura aqui Mais de 50 graus Karnak Estamos aqui no templo de Templo de Karnak Em Luxor, Egito Templo de Karnak Templo de Karnak Templo de Karnak Templo de Karnak Ele faz um nome árabe Egípcio Bilhete Ingresso aqui no templo de Karnak A casa do Ganso Como falei para vocês uma vez Cada localização de um templo Explica de uma maneira e outra A teoria da criação de Egito E cada um tem a própria dele Aqui acreditaram Que o lugar Estava acertado Atualmente Uma Água Baixou E por baixo Apareceu a terra E em cima da terra Saiu Um Ovo E do outro Apareceu um ganso Ou Abre Até Desaparecer E por um